Fala fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo hoje, no qual eu vou trazer aqui, em primeira mão, exclusivo no Brasil, novidades sobre a Shotgun Royal Enfield, Shotgun 650! Bem pessoal, mas antes de trazer aqui as novidades e informações exclusivas, atualizadas sobre a Shotgun 650 aqui no Brasil, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remolde. A TCP Pneus Remolde produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remolde! Bem pessoal, vamos lá então, vamos bater esse papo aqui sobre a Shotgun 650, né? Você fala assim, cara, esse Rick é maluco. A Super Meteor 650 nem foi ainda, nem foi entregue, nem chegou nas lojas, nem foi lançado de forma oficial aqui no Brasil e o Rick já está alguns meses à frente falando da Shotgun aqui no Brasil, né? Mas é verdade pessoal, o que eu vou falar para vocês vai ser uma continuação daquele meu vídeo que fez muito sucesso, onde eu trouxe aqui de forma oficial o preço da Super Meteor 650, do lançamento, quando vai ser, onde vai ser, e até mesmo quando começa a chegar nas lojas, né? De formações oficiais. Eu não tirei as minhas informações do Sphincter. Então, agora eu vou falar para vocês da Shotgun, porque naquele vídeo eu falei que eu tinha informações quentíssimas e exclusivas para nós brasileiros sobre a Shotgun 650. E muitas pessoas ficaram ouriçadas naquele vídeo, né? E é muito louco, né pessoal? É muito louco isso que eu falo para vocês. Eu falo, é, YouTube é um experimento social onde todo mundo deveria ter um canal e fazer conteúdo para entender como é a psique humana, né? Eu costumava ver aí, quando foi anunciada a Super Meteor, alguns canais aí fazendo regra de quatro, falando que a moto ia vir por R$19.000, né? Convertendo em rupias, depois por R$20.000, R$25.000, R$30.000 e tal. Aquela conversa toda. E todos os comentários que as pessoas iam lá, alguns de vocês inclusive que eu sei que estão aqui assistindo esse vídeo, vocês iam nesses comentários e falaram assim, nossa, assim que chegar a Super Meteor eu vou comprar. Ah, eu vou comprar duas por esse preço. Ah, e que eu não sei o quê. E ficavam todos dizendo a mesma coisa, né? E agora a Super Meteor está prestes a ser lançada aqui no Brasil. Já falei a data para vocês, assim, em abril. Até rimou, Brasil e abril. E agora já não querem mais a Super Meteor. Já não querem mais. O comentário agora está sendo a Shotgun 650, né? Ele está muito louco. Então aquilo que eu falo. O pessoal aqui criou um baita hype, o pessoal fica falando que vai comprar duas quando for lançada, que a moto é maravilhosa, que não sei o quê, que vai comprar muitas, vai vender muito. Acabou para a Honda. Acabou para a Honda, é o que a gente mais ouve falar aqui, a gente mais lê nos comentários. Qualquer lançamento que seja, né? Porque vão comprar, que vai vender muito, que vai abalar o mercado custom, gente. Abalar o quê mercado custom? O mercado custom no Brasil é irrelevante. É 0,10% das motos vendidas, né? Mas não, vai abalar o mercado custom, vai acabar para a Honda. É uma parte de besteira que a gente vê, né? Mas, acabou, nem chegou a Super Meteor e já mudou o foco. Agora, todos aqueles que diziam que iam comprar a Super Meteor, já estão falando que não. Que agora vão esperar a Shotgun 650, né? Está nos comentários lá. É muito engraçado. E quando for anunciada a Shotgun que for lançada, vocês vão mudar os mesmos, porque vocês não compram nada. E vão falar que vão comprar a Himalaya 450, que eu também tenho informações aqui do Brasil e eu vou trazer em um próximo vídeo. Mas, hoje vai ser sobre a Shotgun 650, né? E as informações que eu tenho para vocês são as primeiras informações oficiais aqui do Brasil, que eu tive realmente com fontes dentro da Royal. E são informações muito, muito boas mesmo para nós que gostamos aí dessas motos do mundo custom, né? Porque eu gosto muito, eu adoro as motos clássicas, sou fissurado nessas motos. Elas têm as minhas preferências, mas eu não sou otário. Eu não sou idiota. Eu não sou nenhum fanático. Eu sei que o universo custo no Brasil representa 0,10% das vendas, né? Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou subir agora aqui na minha moto, na minha Royal Enfit Hunter 350. Essa moto que eu comprei na concessionária Royal Enfit Campinas. A melhor concessionária Royal Enfit do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a Sra. Mancaçula, a concessionária Royal Enfit Piracicaba. Localizada no Suntoso Shopping Piracicaba. Vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa e ir lá conhecer o Shopping Piracicaba e sair com a sua Royal Enfit. Royal Enfit Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. E essa minha moto, pessoal, fala a verdade, é uma moto que está linda demais. Ela está toda com acessórios originais da Royal Enfit. Eu comprei justamente na concessionária Royal de Campinas, que é onde tem o maior leque, a maior variedade de acessórios para as motos da Royal no Brasil. Eu coloquei esse banco retinho na moto. Olha como fica bonito, gente, esse banco. Coloquei esse banco Signature, um banco muito confortável, que também tem na Royal de Campinas. Coloquei esse protetor de um motor original Royal Enfit. Olha só como fica bonito, gente. Olha que coisa linda, né? Pequenininho, adorna bem com a moto. Comprei também para minha Hunter lá em Campinas, esse protetor de cartas. Vocês percebem aqui, ó, o símbolo original da Royal Enfit, ó. Está aqui em relevo. Olha só que coisa linda, né? Comprei também, isso aqui é as cerejas do bolo, né, pessoal? Esses espelhinhos aqui de ponta de guidão original Royal Enfit. Olha só como ficou bonito. Também peguei, já que eu estava lá fazendo o pacote total, né? Peguei também essa bolha aqui original Royal Enfit. Olha só o visual que tem essa moto, gente. Que moto linda, né? Olha só. E aí depois vem o pessoal aqui. Falar que moto, que essa moto não é bonita. Olha que moto fantástica. Que tem lá no Sahara Royal de Campinas. Eu fiz questão de pegar essas duas cores. E ela veio com tripper também, né? Eu não fiz questão do tripper não, tá, gente? Pra mim isso aqui... Aqui se tivesse suportinho de celular seria também até mais útil, tá? Mas como eu peguei essa moto que eu queria essa bicolor. Inclusive essa cor aqui, gente, da Hunter, né? É a única cor fosca dessa moto, tá? A única combinação fosca, tá? Mas vamos deixar de blá, blá, blá. Já viram bastante a minha moto. Vocês já viram como é bonita demais. Como tá linda, né? Toda equipada com acessórios comprados em Campinas. Manda pra todo o Brasil, inclusive. E vamos subir na moto e vamos falar sobre a Shotgun 650. Bem, pessoal, vamos lá. Enquanto eu vou colocando aqui também a minha luva original Royal Enfield. Comprada também em Campinas, é lógico. Eu quero aqui dizer pra você que seguro, seguro é só com a Soul Wind Seguros. A Soul Wind Seguros é a corretora que segurou a minha Zont V310 por apenas 150 reais por mês. E foi o melhor orçamento que eu achei em cinco cotações que eu fiz. Sou Wind Seguros. Pode entrar em contato aqui com o Retor Santana. Diz aqui do canal do Rick, do Papo na Moto, que você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo. Seja ele qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sou Wind Seguros. Bem, pessoal, vamos lá então pra esse papo aqui falar pra vocês as novidades, as informações exclusivas e verdadeiras. Como eu falo aqui, eu não tiro informação do esfíncter pra poder criar clickbait e ganhar visualizações. É a verdade como ela é, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu falei no vídeo da Super Meteor da Shotgun, todo mundo ficou maluco, todo mundo ficou louco aí dizendo que vai comprar no lançamento. Isso, sem eu ter feito regra de quatro, convertendo rupias pelo preço do real e falando que a moto vai vir pro Brasil por apenas 19 mil reais, né? Sem eu ter feito isso. E então, pessoal, as informações que eu tenho, vamos lá, deixa eu contextualizar aqui. Eu estava conversando lá com os meus contatos e aí eu falei, eles sabiam? Falei assim, ah, eu não gostei muito da Super Meteor não, né? Eu não gostei. Pra mim, tá, pessoal? Pro meu uso e tal, mas eu não gostei muito. Eu achei uma moto pesada assim, sabe? Uma moto que eu vou falar aqui mesmo. Uma moto de velho, gente. Sei que o pessoal fica bravo quando eu falo, mas é uma moto de velho. Sabe aquelas motos pesadas? Caramba, que moto bonita, tá, pessoal? Não é uma moto feia. Não é uma moto que seja desconfortável. Pelo contrário, a Super Meteor é a moto mais confortável que a Royal Envy já trouxe pro Brasil até o momento. Tanto para o garupa quanto para o piloto. Então, é uma moto que eu não tenho nada que desabone. O único problema é que pra mim não ficou legal. Não é meu estilo, sabe? Eu achei que, como eu falei, é moto de velho. Mas não é uma moto que me agrada. Não é uma moto que faria meu estilo. E aí eu falei isso aí lá pro pessoal da Royal. E aí falaram assim pra mim. Henrique, você vai gostar muito da Shotgun 650. A Shotgun 650, você vai adorar que ela é bem a sua cara. Inclusive, no dia que eu rodei com a Super Meteor, eu já gravei até inclusive os vídeos com ela bastante. Só estou esperando o momento aí propício da Royal pra poder publicar. Até falaram pra mim que eu não casei naquela moto, que eu não fiquei bem naquela moto. Não é minha cara aquela moto, a Super Meteor. Aí falaram assim pra mim, ó. Você não ficou bem naquela moto, mas a Shotgun você vai adorar, cara. Aquela moto parece que vai ser uma exceção do seu corpo. Pra uma Hunter 350 aí, pessoal. Olha aí, ó. A gente vai dominar o mundo, ó. E namorando ainda, olha aí, ó. Tá vendo? É proprietário, ele tá namorando. Mas então, pessoal, eles falaram assim que a Shotgun seria tipo uma exceção do meu corpo. Tão bem que ela ficaria pra mim, né? E eu, sinceramente, eu ainda não vi essa moto, pessoalmente. E eu perguntei pra eles, pô, mas vocês já viram a moto? Falaram assim, já até andei, Henrique. Eu falei, pô, a moto já está no Brasil? Falou, já chegou. Falei, caraca, meu. E aí? Eu falei assim, calma que ainda está em processo aí de desembaraço, de burocracia. Mas já vai começar a homologação da mesma, né? E eu estou falando isso aqui, desde bem claro, hoje, dia 28 de fevereiro de 2024. Então a moto já está, acabou de chegar aqui no Brasil para poder fazer a parte burocrática e ser liberada para a homologação, né? Pô, achei isso da hora. Falei, então quer dizer que a moto já está aqui? Falou, já está. E não é só uma moto não, tá, pessoal? São, se não me engano, são duas ou três motos que eles trazem aí, geralmente, para... Geralmente são duas motos, mas são duas ou três que eles trazem aí para poder fazer a homologação, né? Então eu achei muito legal. E aí eu perguntei, caramba, e quando é que nós teremos então a moto aqui, a Shotgun 650, já nas lojas, né? Que o que interessa para mim, pessoal, não é o lançamento da imprensa, não é o lançamento que vai começar a aparecer aí nos canais, nada. Para mim o que interessa é quando está na loja, né? Eu sou um cara bem prático, pessoal, eu vou muito para o lado racional das coisas. Do que me adianta a moto ser anunciada, sei lá, para tal mês e naquele mês a moto não estar nas concessionárias para que a gente possa testar, que a gente possa andar e até mesmo comprar uma Shotgun. Então, para mim, eu perguntei, quando? Quando que estará? Ai, começou a chuva, hein, pessoal? Quando é que estará a moto disponível nas concessionárias? E aí, me falou que o lançamento, eles vão fazer de tudo para que esse lançamento fique aí por volta de, a partir, né? A partir de julho, a partir de julho, então, julho, não é junho, julho de 2024 agora, ou seja, logo depois, logo no começo. No começo do segundo semestre, nós já tenhamos aí a Shotgun 650 para poder ser testado nas lojas, né? Pô, que zoada essa chuva, hein, gente? Está maior tempo bom agora há pouco aí. Vou ter que arrumar algum lugar para parar aqui, não quero ficar me molhando, não. Mas então nós teremos, então, eu nem trouxe cabo, para ser sincero. Nós teremos aí, já para julho, provavelmente, vocês vão ver bastante movimentação a respeito da Shotgun 650. Ih, deixa eu parar ali embaixo já mesmo, que a chuva agora deu uma engrossada boa. Deixa eu parar aqui embaixo, embaixo essa plaquinha aqui. Caramba, que quebrada, Henrique. Que quebrada. E para não dar nem para pôr aqui, se eu pôr minha moto, vai... Deixa eu pôr aqui mais para cima. Vai pegar aqui atrás o paralama, que é bem pertinho da calçada. Enquanto isso, vamos molhando. Olha a beleza. Aqui dá para pôr, ó. Então, pessoal, nós teremos aí para julho. A partir de julho, né, provavelmente, nós já teremos a Shotgun 650. É uma moto que eu também acho que até pelo estilo dela, ela me agrada mais do que a própria Super Meteor. E é como eles definiram muito bem para mim a Hunter 350. Deixa eu ficar aqui embaixo para não ficar me molhando. Pô, eu estou sem capa, sem nada. Vou ficar me molhando, não. Já já para essa chuva também, chuvinha de verão, né? Então, pessoal, eles falaram para mim que a Shotgun 650, ela é praticamente uma Classic bombada. Uma Classic grandona, né? E eles sabem que eu gostei bastante. Eu tive minha Classic 500, aquela moto linda. Acabei vendendo aquela moto, né? Eles sabem que eu gosto bastante da Classic. E eles falam assim que eu ia me dar muito bem, que eu ia gostar bastante aí, então, da Shotgun 650. Então, pessoal, as informações são essas. Shotgun 650 já está no Brasil. Já está no Brasil. Estão desembaraçando aí a parte burocrática para que possa dar início à homologação. E eles querem, eles esperam aí ter as motos a partir de julho. Julho, né? Daqui a cinco, seis meses. Eles já querem que eles saia com a Shotgun 650 nas concessionárias, né? Então, essas são as informações mais atuais. Shotgun 650 aqui no Brasil. E eu queria saber de vocês. Vocês acham, vocês preferem a Super Meteor 650 ou a Shotgun 650 para vocês, né? Lembrando que são motos com propostas, com estilos diferentes. Porém, é aquilo que eu falo lá atrás, quando colocavam a regra de quatro. Sabe aquela regra que você fica de quatro e você tira a opinião do esfíncter, né? Tira o preço do esfíncter. Quando falaram lá atrás que ia ser dezenove, vinte, vinte e cinco mil. Cada semana um preço diferente. Todo mundo falando que ia comprar a Super Meteor 650. Aí, agora que a moto vai ser lançada, já se sabe o valor da Super Meteor, eu trouxe aqui de forma oficial, né? Pois é, trinta e quatro e novecentos, a partir de trinta e quatro e novecentos. Agora, já não querem mais comprar. Agora, a moto que vão comprar é a Shotgun 650, né? E eu vou ver, eu tenho certeza que eu vou ver em diversos comentários, em outros canais, porque aqui vocês não são loucos de fazer isso, né? Dizendo que vão comprar duas Shotgun 650, que vão comprar muitas, que vai vender muito, que acabou para a Honda, né? Mas, quando for lançada a Shotgun 650, vocês vão falar que vão comprar a Super Himalaya e vai ser aquele loop infinito de sempre, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Diz aí o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acham? Preferem a Super Meteor ou a Shotgun 650? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Até caiu a chave. Valeu. Até mais.